Tira esse lixo da minha frente! Que isso, amor? É o nosso filho! Seu filho, só se for! Eu falei que eu não queria criança, eu não quero saber de criança nenhuma na minha vida! Mas ele é o nosso presente de Deus, é o presente que Deus tá nos dando! Um presente só se for pra você! Eu não quero mais saber de você, nunca mais me procura! Perdeu, perdeu! Ei, moleque, volta aqui! Volta aqui, moleque! Qual foi, tio? Onde você conseguiu esse cordão? Você roubou? Eu não roubei, não. Foi da minha mãe. Sua mãe? Então, amor, eu fiz um presente pra você, Como prova do nosso amor. Que lindo, amor. Obrigada. Eu vou usar isso pra sempre. Volta aqui, moleque! Os filhos são a bênção do Senhor. Como é feliz o homem que tem a vida rodeada deles. Creia na bênção divina. Creia na bênção divina. Creia na bênção divina. Quer roubar, né? Nunca mais vai roubar nada. A gente vai te dar uma lição. Não, por favor, eu sou sozinho, eu não vou roubar mais nada. Socorro! Peraí, peraí! Não faz nada com ele, não. Esse moleque aí é meu filho. E eu prometo que eu vou pagar tudo que ele derrubou de vocês. Subou mesmo. Você é meu pai? Eu sou seu pai, filho. E eu ouvi uma mensagem de Deus que a família é o nosso maior presente. Você é meu maior presente. Por favor, vamos recomeçar. Você me perdoa? E aí? Eu devo perdoar meu pai ou não? Deixe nos comentários. Uai, seu app de vídeos curtos.